Fala galera ligado no canal Xbox clássico meu grau e galera beleza Galera antes de começar esse vídeo eu quero falar o seguinte para vocês Eu criei uma nova vaquinha online né a última vez que eu criei não deu certo E o intuito dessa vaquinha é melhorar a edição de vídeos né Como vocês podem ver essa é uma webcam que eu comprei essa Logitech C922 Pro Ela não está usando o Full HD dela nenhum 720p certo Ela está usando 360p porque o PC que eu uso ele não aguenta a dar suporte para essa câmera certo Se eu colocar em Full HD aqui ele fica em total lag não consigo gravar jeito nenhum certo E isso piora cada vez mais nos tutoriais né nossos tutoriais E fica até difícil a gente editar os vídeos até porque o PC não aguenta carregar as edições Eu usava a minha câmera Sony certo a câmera Sony porque ela tipo assim eu gravava e não precisava muito editar os vídeos Eu já jogava de vez que eu sabia que não ia ter como editar Então eu fiz essa vaquinha com o intuito de ajudar nessa edição de vídeo Caso a galera tiver interesse né em poder colaborar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí Eu vou divulgar também na página Xbox clássico mil grau Para quem não conhece é só Clicar no link do Facebook que está na capa do nosso canal E vai direto lá para a nossa página Certo E até mesmo se você tiver um PC que você não usa É um PC que dê para editar vídeo Que você já sabe que dá para editar vídeo E quiser fazer uma doação Se você não tiver o uso é claro Porque PC hoje em dia para editar um vídeo é um PC um pouquinho caro E eu não quero comprar um PC novo né Tem que ser um PC usado Para a gente conseguir talvez comprar Tem que ser um PC usado né E que suporte aí pelo menos para editar os vídeos Certo Eu não conheço muito de PC game nem de PC bom para isso Eu só estou pedindo a ajuda de vocês E talvez na hora que eu conseguir Eu possa contar com alguém que entende um pouco mais de PC game E poder me ajudar aí na hora de comprar um PC usado Para poder pelo menos para editar os vídeos Que é o essencial aqui Eu quero trazer tutoriais em Full HD Eu comprei essa câmera Essa webcam com esse intuito né Mas infelizmente ela só grava em 360p Porque o PC não suporta Esse PC é um dual core Ele ainda é socket né Que é um notebook Então vocês já sabem né Que vai dar merda Não adianta eu tentar editar Que o processo de renderização É muito longo É tipo duas horas Então isso atrapalha bastante Beleza? Eu vou deixar o link na descrição Para quem quiser ajudar Qualquer valor já é bem vindo tá Ok? Esse vídeo galera é o seguinte Eu vou mostrar para vocês Como é que vocês vão abrir O seu drive Thompson Aquele drive barulhento né Que a galera reclama muito Que é um dos piores drives e etc Eu para mim Todo drive de Xbox clássico É bom Certo? A gente tem que levar em consideração Que é um drive antigo Tá cansado Unidade de ótica tá cansada E a gente tem que fazer O máximo Para não poder usar esse drive Beleza? Esse é um drive que eu tenho guardado Que eu uso para fazer o desbloqueio de SOP Aí você vai me perguntar Rodrigo Por que eu desbloqueio de SOP? Porque é o seguinte A mídia A mídia Ela tem até um tamanho De armazenamento pequeno Certo? Mas o peso Dela Para poder fazer a leitura E fazer o flecheamento É muito grande E se você tem um drive Que tá cansado Ele não vai fazer a leitura Dessa mídia Mesmo que ela seja nova Então Eu vendi todos os meus consoles Que eu tinha Drives Que eu tinha E sobrou esse E esse aceita o EXEN Como vocês podem ver Eu coloquei até uma etiquetazinha nele aqui Aceita o EXEN Por que? É difícil um drive Que tá morrendo Aceitar O EXEN O DVD do EXEN Até um dos drives Uns drives que tiver bom Até mesmo esses drives aí Que tão rodando Filé Eles tem dificuldade Para aceitar o EXEN E esse Thompson aqui Ele aceita o EXEN Eu consigo fazer o flecheamento da BIOS Direitinho com ele E eu vou mostrar para vocês Como é que eu faço Para poder abrir ele E fazer uma limpeza nele Eu sempre recomendo Algodão e aquisopropil Você vai precisar de uma chave Philips Como essa Ou menor Mas que Vai fazer você conseguir tirar os parafusos Pode olhar aqui na câmera A Philips Tá vendo como é que a câmera não foca Ela não tá em Full HD Então isso atrapalha pra caramba Não dá pra ver uma imagem Totalmente perfeita Mas beleza E vamos precisar das nossas toques Que é essencial Pra tirar esses parafusos de trás Beleza? Então vamos lá Primeira coisa É essa parte de cima aqui Você tem que tirar ela com cuidado Os parafusos com cuidado Certo? Já tirei o parafuso Tá aqui Vamos para o outro lado Vamos rodar aqui o drive Vamos ver aqui O outro parafuso aqui Que tem aqui no canto Tirei o parafuso Como vocês podem ver O parafuso tá removido É pequeno o parafuso Então facilidade É bem Ela não foca perfeitamente Não tá no Full HD Não tá na resolução ideal Para essa webcam Então vamos lá E aí você vai tirar com cuidado Essa parte de cima aqui Você dá um puxãozinho para trás Ou uns toques para cima Que ela sai Tá vendo? Saiu Tá aqui O meu drive Thompson Essa é a minha mídia Que contém um accent Eu sempre deixo aqui Para poder identificar o drive Até porque eu tenho uns drives sucato Aqui Certo? E vamos lá Vamos para a outra parte do drive Que é aqui atrás Certo? Aqui atrás tem esses parafusos aqui Como vocês podem ver Um aqui E o outro aqui Dois parafusos aqui Torques Você tem que remover eles Para você ter acesso A placa principal Beleza? Então vamos lá Remover esses parafusos aqui Remover Remover Pronto O primeiro já foi Tirar ele aqui E o segundo também Vamos lá Beleza? Já removi Os parafusos Vou com cuidado Remover essa parte aqui Com cuidado Pronto Já tenho acesso Pelo menos A parte de cima Da unidade óptica Né? A parte de cima E a parte de baixo Junto com A placa principal A plaquinha lógica do drive Beleza? É... Agora é o seguinte galera Os cuidados que você deve tomar Ou limpar um drive de Xbox Vamos lá Geralmente ele tem umas travinhas Aqui no canto Que você consegue empurrar O... A bandeja Certo? Essas travinhas Facilita que você faça A manutenção do drive E da gaveta também Que você possa fazer Uma limpeza Profunda aí No seu drive Beleza? Aqui por exemplo Nesse drive Thomas Ele tem essas travinhas Que ficam bem aqui no canto Certo? E com cuidado Você afasta ela Para o canto Essa travinha Você afasta ela Para o canto E tenta puxar O drive devagar Vamos ver se eu consigo Fazer isso aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui direitinho Vamos verificar aqui Porque eu não costumo Ficar abrindo o drive Por inteiro Até porque eu tenho um medo Que já está cansado De estragar Mas vamos lá A gente vai tentar abrir aqui Para mostrar para vocês Só que tem que apertar Acho que eu posso Dois lados Vamos ver aqui Olhar direitinho Porque A gente pode Danificar o drive A gaveta Vamos olhar direitinho Aqui Até eu achar A partezinha Que a gente Empurra aqui Para poder Tirar o drive Olhar aqui Tem esse Essa parte aqui também Que empurra Está vendo Você pode fazer Isso aqui também No caso Você vai fazer o seguinte Você vai empurrar A gaveta Você vai empurrar A gaveta Está vendo Você empurra ela Para fora 1, 2, 3 E empurra ela Para fora Aí Aquelas duas Travinhas Que eu mostrei Para vocês Vão ser Para você Tirar a gaveta Inteira Certo Agora eu me lembrei Agora eu estou certo Você vai Está vendo Empurrei Vou empurrar ela E aquelas Travinhas Que eu mostrei Para vocês Aqui do canto Ela serve Para você Remover a gaveta Por inteiro Como é fácil Pronto Simples Está aí a gaveta Aí você vai fazer O que Aqui na gaveta Eu sempre uso Aquele silicone branco Certo Eu passo Nessas travinhas Aqui Certinha Certo Limpo totalmente A gaveta Às vezes eu estou Deu um banho Nela Coloco no sol E depois venho Com Com esse silicone E lubrifico ela Aqui Beleza Depois A gente vem Aqui Nessa drenagem Aqui Do Onde que empurra A gaveta Está vendo Como é que fica Bem sujo Aqui Você vai tirar A borrachinha Dele Vai limpar Toda essa drenagem Vai lubrificar Também Entendeu Não precisa exagerar Até porque Se você exagerar Muito Pode Comprometer Aqui que a borrachinha Está passando direto Certo E aqui Por dentro Você vai ver Que tem uma parede Aqui por dentro Que passa Esse carrinho Aqui Esse carrinho Aqui Está vendo Aí você Lubrifica Também Um pouco Para facilitar Na hora De empurrar A gaveta Para frente Ok O que também Você pode fazer Para melhorar O seu drive É Lubrificar Esse apoio Da unidade Ótica Se lubrificar Bem Facilita Também O empurro Que Esse carrinho Dá Para a unidade I Em voltar Certo Você lubrificando Aqui vai facilitar Bastante Para a unidade Ótica Correr Sem ficar Se prendendo Certo E O principal Que é a unidade Ótica Você vai molhar O seu algodão Com um pouquinho De alquizopropílico Bem pouquinho Mesmo E vai bem Devagarzinho Em cima dela Certo E se você tiver Uma lupa Uma lupa De relogioeira Ou qualquer lupa Que você tiver Que você acha Que tem Um grau De aproximação Muito bom Você vai lá E coloca Essa lupa Em cima Da unidade Ótica E olha Para ver Se você acha Algum Pedaço De algodão Ou se você ainda Acha poeira Nela Eu faço Isso Porque eu tenho Uma visão Melhor Eu consigo Enxergar Bem por dentro Da unidade Ótica Para ver Se eu encontro A poeira Ou até mesmo O resto De algodão Aqui Beleza Galera Então É isso Aí É para vocês Fazer Uma limpeza Correta Como Vocês Vai Desmontar O drive De vocês Beleza E Num No vídeo Próximo Eu vou mostrar Para vocês Como calibrar Essa unidade Ótica Do drive Thompson Certo Não é 100% Funcional Mas na maioria Das vezes Funciona Beleza Agora a gente Vai fazer A montagem De volta Não vou limpar Esse drive Aqui Até porque Eu estou Sem álcool Isopropílico E eu só Encontro Álcool Isopropílico Em abundância Em São Paulo Espírito Santo Felizmente É muito Complicado A gente Coloca Aqui Ele já Trava Certo E você Empurra Devagarzinho Você já Empurra O drive Aí se você Quiser Voltar Ele certinho Para o lugar Você vem Aqui embaixo Abaixou Subiu O mecanismo Está pronto Para leitura Beleza Agora a gente Vai parafusar A parte de baixo Obviamente Primeiro Encaixou Devagar Sempre Com calma Até porque Você não está Com pressa Melhor ainda Se você não Estiver com pressa E aí Você vai Parafusar Com Os Parafusos Torques Certo Então vamos Parafusar Ele Já tem Um Aqui Vamos Começar Desse Lado Ok Já Foi Vamos Do outro Lado Sempre Com Tranquilidade Não Precisa Estar Com Pressa Até porque Esses Plásticos São Muito Ressecados Você Pode Prejudicar Onde Que O Parafuso Encaixa Entendeu Sempre Com calma É um Consolo Antigo Então Não tem Pressa Agora A gente Vai Vim Com A parte De Cima Sempre No Drive Tomps Ele Tem Um Encaixo Certo Esse Encaixo Facilita Que Você Encaixa Perfeitamente O Seu Drive Ok Geralmente Essa Parte Aqui Ela É Atrás E Você Encaixa Como Ela Encaixa Perfeitamente Você Vai Até os Parafusos Aqui E Esse Espino Que Tem Aqui Se Encontrar Beleza Devagar Pronto Está Encaixado Agora A gente Vai Terminar De Parafusar Terminar De Parafusar Aqui Cuidado Com o Parafuso Não Soltar E Dificultar Para Você Beleza Vamos Aqui Pegar O Outro Parafuso E Pronto Está Está Aqui O Nosso Drive Thompson Esse Foi Um Vídeo Rápido Ensinando Para Vocês Como Desmontar Como Limpar O Seu Drive Thompson Certo É O Próximo Vídeo Eu Vou Tentar Ensinar Para Vocês Como Calibrar Se A Câmera Ajudar É Claro E Vai Vim Mais Tutoriais Legais Aí Infelizmente A Câmera Ela Não Está Usando O Que Eu Imaginava Quero Full HD Para Ter Uma Melhor Qualidade Para Vocês Mas Se Quiserem Ajudar Como Eu Falei No Inicio Do Vídeo Com A Vaquinha Vou Deixar O Link Na Descrição É Só Você Clicar Em Me Ajudar No Valor Que Você Achar E Que Tocar No Seu Coração Beleza Galera Valeu Um Abraço Tamo Junto Fui